Um dia essa mina mata um com seu bumbum Essa mina é louca e tem uma bunda que maltrata Bumbum de respeito ela sabe que é braba Se fosse explosiva ela seria uma granada Bomba todo mundo com o tamanho dessa rapa Sobe la verpa, onde bate? Curija que mate bem pra ver que eu vou de tra Por mais que eu quiera tratar Essa mina é rapa Que foi solta a pantera em selva Obrigado, mamá Chamou no Birolaby, tá me querendo, baby Já tô ficando crazy, tô bem crazy, tô bem crazy Chamou no Birolaby, tá me querendo, baby Um dia essa mina mata um com seu bumbum Bum bum, waisto do boom Bum bum bum, busto do boom Bum bum, busto do boom Bum 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 Foca chica, tu ere Tricks likes pantera Ai, caramba, ela querem pom pom Ela treme a pista, ela para, ela fica, ela trava, ela quica o bumbum Ela desce do salto, ela joga pro alto e no palco ela bate o bumbum Ela trava, ela quica o bumbum e no palco ela bate o bumbum Um dia essa mina mata um com seu bumbum Eu quero to' eso, é pa' llevar e dale Suelta pa' los presos, bello, bello Eu não quero deso, pa' llevar e dale Suelta pa' los presos, bello, bello Um dia essa mina mata um com seu bumbum Com seu bumbum Um dia essa mina mata um com seu bumbum